Eu vou apresentar pra vocês esse vestido da intuição. Ele tem um toque muito, assim, romântico, muito charmoso, achei a modelagem dele. Ele é confeccionado com crepe, com um encaimento excelente no corpo, ele é bem amplo. E ele acompanha esse cintinho pra fazer esse efeito blusado, então ele não marca nada e deixa ainda você aceiturada. Essa renda de gripe no degote dele valorizou muito essa peça. E ele acompanha uma nágua, então, que não deixa ele transparente. Aqui na parte das costas também, ele é mais lisinho, só faz esse efeito de blusado. Embaixo ele tem um acabamento bem fininho, que deixa esse efeito, então, com mais caimento, né? Mais movimento na peça. E a gente tem ele mais de uma padronagem de estampa no nosso site. Ele permite usar sutiã e você pode usar, seja ele numa festa mais elaborada, num almoço mais importante também. Ele é uma peça muito, muito charmosa, é apaixonante essa peça. Obrigado. 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 Obrigado.